Ele foi e é o maior ícone da literatura portuguesa. Inclusive, Fernando Pessoa se inspirou em Camões. Porque, olha só, o Camões, apesar de ele estar lá no século XVI, né? Ele ser um autor lá do Quintismo, ele tratou de temas que, na verdade, são temas da história do homem do mundo, né? São as angústias do homem no mundo. Então, ele tratou de amor, ele tratou de fatos heróicos lá, né? Como nos Lusíadas, quando ele conta lá a história da viagem de Vasco da Gama até as Índias. Quando ele conta essa história, quando ele narra essa história. Tem a questão histórica, mas o que ele conta ali tem a ver com todos os dramas que a humanidade passa, independente do tempo. Então, por isso que a gente lê Camões hoje e ele continua extremamente atual. Tem um poema do Camões que se chama exatamente Ao Desconcerto do Mundo. E que diz assim, é bem pequenininho, é uma estrofe só. Diz assim, Os bons, vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus, vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. A gente se sente fragilizado em relação a esse mundo, a gente se sente injustiçado em relação a esse mundo. Essa era um pouco a sensação do homem do século XVI. Quer dizer, esse viver o desconcerto. E isso vai ser traduzido não só num poema como esse, que é um poema de caráter mais filosófico, existencialista, falando sobre a minha existência como desconcertada. Mas eles vão traduzir isso para o amor, para as dificuldades todas que o amor impõe ao homem. Vai jogar ele sempre nesse mundo do desconcerto, do não acerto. Eles jogam isso para as discussões de ordem religiosa, para as discussões de ordem econômica, de ordem política. Ele foi capaz de entrar em sintonia com essas questões existenciais que romperiam com essa tradição clássica e trariam para a literatura e as artes novas formas de expressão. Se eu apresento esse Camões, que é o Camões que está vivendo a angústia do desconcerto, que está vivendo a angústia da transformação, do sentido de injustiça, e o Camões tem um senso de justiça e de ser injustiçado como poeta, como grande escritor e tal, muito ativo, isso conquista a garotada, entendeu? Porque eles percebem que essa poesia não está absolutamente distante deles. Eu tenho aqui, um pouco porque eu pesquiso isso também, mas eu tenho Camões aqui em quadrinho, em banda desenhada, como os portugueses dizem. Eu tenho Camões em cordel, Camões vira uma personalidade do cordel brasileiro. Há sempre alguém citando Camões, mesmo que esteja sem saber, sem conhecê-lo, porque a literatura dele, na realidade, alimenta muito nós, alimenta muito o que nós somos hoje. O homem do século XVI, o homem do século XV e XVI europeu, ele vai encontrar o outro, porque o outro tem outra cor, tem outros hábitos, outra cultura, outros deuses, outras línguas, e outra literatura, outras artes, outras práticas sociais. E Camões vai viver isso de uma forma muito interessante, tem um poema dele, que ele escreve para uma mulher que era escrava, que estava cativa, que se chamava Bárbara. A gente não sabe se ela se chamava Bárbara ou se as pessoas chamavam ela Bárbara, porque ela era uma outra. E Camões olha para essa mulher de forma muito encantada. Ele diz assim, Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocara a cor. Lê da mansidão que o siso acompanha, bem parece estranha, mas Bárbara não. Presença serena, que atormenta a mansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo, e, pois nela vivo, é força que ela viva. A Bárbara seria uma história de amor que ele teve, com uma mulher negra, e o poema é muito bonito porque ele conta, no poema, como que essa negra que é cativa do seu senhor, como ela o faz de escravo. Porque no amor, ele é escravo dela. E ele coloca assim, ele descreve a beleza da Bárbara, a pele negra e tal, o que não era comum na época, exaltar, por exemplo, a beleza de uma mulher negra naquela época. Então Camões, ele está à frente do seu tempo nesse sentido. Então ele foi um homem que viveu no auge do expansionismo europeu, e ele trouxe isso para os seus textos literários, através do grande marco, que foi a epopeia que ele escreveu, os Lusíadas. Então a gente pode perceber nos Lusíadas todas essas características inerentes à época, e ele, por incrível que pareça, ele previu a decadência do país. Quando a gente chega no final dos Lusíadas, a gente está lá no canto décimo, os Lusíadas são divididos em cantos, são dez cantos. Quando chega lá no finalzinho, que ele acaba de retornar, que os portugueses acabam de retornar a Portugal, ele diz assim, numa estrópia. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com quem mais se acende o engenho não nos dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera apagada e vil tristeza. Na realidade, os Lusíadas são considerados a grande epopeia do renascimento europeu.